Na Comissão dos Assuntos Europeus, nós temos levado, no contexto do Orçamento de Estado, levámos a debate de vários temas, todos eles importantes, temas como o aprofundamento da União Económica Monetária, o tema das migrações, o tema do Brexit, dos fundos europeus, do próximo Orçamento da União, bem como as negociações com o Mercosur. Mas houve um tema a que demos um destaque muito particular, um tema que, pela sua natureza e pelo seu conteúdo, envolve questões que tocam no núcleo da soberania nacional. Refiro-me à decisão que o Governo tomou há uns dias de aderir à Comissão Estruturada Permanente, isto é, um passo em frente de grande envergadura na chamada União de Defesa, isto é, no aumento das capacidades da União Europeia em matéria de defesa e de segurança. Todo o processo deste último ano que o Governo conduziu neste âmbito é profundamente lamentável e condenável. O Governo, apesar das insistências durante meses a fio do PSD, nunca nos deu a informação sobre o decurso dessas negociações e sobre a própria posição do Governo. É agora, na véspera, a oito dias da decisão no Conselho de Negócios Estrangeiros e de Ministros em Tallinn, na Estónia, que Portugal toma essa decisão e agora o Governo vem, na véspera dessa decisão formal, fazer um simulacro de transparência e de concertação. Foi exatamente o contrário que aconteceu nestes últimos meses. Esta é uma matéria que terá consequências, no curto, médio e longo prazo, de enorme envergadura, não só para a Europa, mas também para Portugal. A conduta do Governo ao furtar sistematicamente, recorrendo a todo o tipo de truques e de artimanhas, furtando-se a esse debate, teve de ser e continuará a ser objeto de censura e de repreensão por parte do PSD. Esta é uma matéria em que haverá transformações profundas nas nossas Forças Armadas, na indústria da defesa, no financiamento coletivo para objetivos comuns da estratégia global da União Europeia, e tudo isto foi decidido pelo Governo, foi negociado pelo Governo, sem prestar contas à Assembleia da República, como é a sua obrigação legal e constitucional. E fizemos disso um tema muito importante de discussão e, uma vez mais, o Ministro dos Negócios Estrangeiros não foi capaz ou não quis responder às questões essenciais. E teremos de levar este debate por diante, porque não aceitaremos que o povo português e o Parlamento sejam excluídos de uma decisão tão importante e tão estruturante para o futuro da Europa e de Portugal.